Oi amores, hoje nós vamos fazer esse croppedzinho, a mamãe vai fazer para nós, vamos usar três cores, azul bebê, rosa e marrom, são Cleia, Camila e Cleia, e vamos usar marcadores, vamos usar o metro, tesoura e agulha número 2, então, bora lá? Amores, vamos então fazer aqui o cropped Monalisa, vamos fazer o cropped para a nossa Baby Alive. Como em adulto, a gente mede aqui o busto, como não tem seio, a gente mede aqui, abaixo, a gente mede abaixo do braço, ó, bem abaixo do braço, se ela tivesse, seria em cima aqui do peito, né? Só que também dá embaixo do peito, né? Aqui, ó, 20 centímetros. Então, vamos fazer 20 centímetros de correntinha, sendo que tem que dar números em par, né? Fiz aqui um pouco, tem que dar 20 centímetros, vou fazer 20 centímetros e vou falar para vocês quantas correntinhas eu fiz. Então, 20 centímetros, 50 correntinhas, com mais uma correntinha, porque tem que ser números em par. No nosso cropped infantil, né? Fizemos assim, contamos os centímetros, mas tiramos 10, porque a linha cedia e meus pontos é folgado, eu tirei aí, é, 20, 10 centímetros. Aqui, ó, em volta toda, deu aqui, fiz 50 e uma correntinha. Esse aqui eu não vou tirar nada, vou deixar assim mesmo. Aí, aqui, ó, seguro aqui na, né, que eu fiz 51, seguro, vou fazer três correntinhas. Aí, vou contar com a quarta, essa que a gente segurou, na quinta, um ponto alto. E aí, vou fazer um ponto alto para toda a carreira. Um ponto alto para cada correntinha. Vou voltar com a mesma linha, com a mesma cor, para a gente fazer a segunda carreira. Vocês fazem aí, é, ponto alto para cada correntinha. E eu já volto. Voltando aqui, vidas, vamos agora virar nosso trabalho. Aqui, ó, aqui vamos fazer o alveço mesmo. Ó, vira o trabalho. Vou fazer três correntinhas, que equivalem a um ponto alto. E aqui, ó, próximo ponto, vou enfiar a agulha. Voltando aqui, ó, virei o trabalho, fiz três correntinhas, né, e vou fazer o ponto alto relevo. No próximo ponto alto. Então, eu vou enfiar a agulha. Para baixo, depois vou puxar para cima, por trás, e vou fazer como se fosse o ponto alto normal, ó. Puxo, laço de novo, prendo. Próximo ponto alto. Próximo ponto alto relevo. Enfio a agulha, deito ela por baixo do ponto alto, e subo para cima. Venho com a agulha para cima, dou a laçada puxando a agulha, e dou mais uma laçada, outra laçada, fazendo ponto alto. Próximo ponto alto relevo é o quê? É um ponto alto atrás do ponto alto seguinte, ó. Então, vocês vão fazer por toda a carreira. Né? Seguindo esse esquema, ó. Um ponto alto, próximo ponto alto, um ponto alto relevo. Um ponto alto, um ponto alto, um ponto seguinte, ponto alto relevo. E assim vamos por toda a carreira. Quando chegar aqui, ó, tem que sobrar um ponto alto. Tem que ser ponto alto relevo no penúltimo e no último ponto alto. Igual a gente fez aqui, ó. Tá? Tem que acabar assim. Começar com ponto alto, no segundo ponto, ponto alto relevo. Terminar, penúltimo ponto alto relevo, último ponto alto. Por isso tem que ser ímpar. Tá? No short é pá, mas... Aqui no croft é ímpar. Olha, voltando aqui, ó. Deu certinho. Né? Tem 51 pontos altos. Então, deu certinho. O último aqui é ponto alto. Então, eu vou fazer ponto alto. O penúltimo foi ponto alto relevo. Né? Então, a gente segue a base embaixo. Pra ficar tudo certinho, ó. O ponto. Tem que ser ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto relevo em cima de ponto alto relevo. Ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto relevo em cima de ponto alto relevo. Né? De baixo pra cima. Ou de cima pra baixo. Certinho? Aí, agora, a gente corta a linha. E vamos repetir. Até o tamanho que vocês acharem necessário. Pra boneca que vocês estiverem fazendo. De adulto, né? As medidas de adulto, de criança e adulto, eu fiz. Nos vídeos aí, no anterior. E agora, estamos fazendo pra boneca. Você pode fazer pra qualquer boneca também. Usando. Essas dicas aqui. É por medida. Então, é só se medir. Aí, agora, ó. Vou pegar o rosa. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou virar o avesso. Porque se eu não virar o avesso, o ponto alto... Em alto relevo, fica do lado avesso. Então, eu vou virar o lado avesso pra fazer a carreira de ponto alto. Aí, depois, viro o lado direito pra fazer o ponto alto relevo. Tá bom? E agora, não tem segredo. Vamos repetir a mesma coisinha que a gente fez aqui. Essa carreira próxima agora é carreira de ponto alto. Eu vou fazer aqui. Esse não vai ficar muito grande. Deixa eu ver. Eu fazendo mais uma, já vai vir pra cá. Então, vamos fazer duas carreiras no rosa. E a próxima carreira aqui em cima, a gente faz com essa cor. Porque boneca é pequeno, né? Não é igual... Né? Quando a gente faz pra pessoas. Que a gente faz mais carreira, né? Boneca, não. É poucas carreirinhas. Então, vamos lá. Vamos fazer três correntinhas. E um ponto alto para cada ponto alto de base. O que que é base? Base é a carreira anterior, né? Então, aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Vocês fazem aí. E a gente já volta. Voltando aqui, lembrando que vocês têm que ver certinho a quantidade de pontos, né? Olhar, fazer um ponto alto em cada ponto alto. Pra não ficar nem com menos, nem a mais. Porque senão dá errado na hora de fazer. Na hora de finalizar aqui, com o penúltimo ponto alto relevo e o último ponto alto. Então, aqui, eu vou subir três correntinhas. E próximo ponto alto, ponto alto relevo. Né? Ponto alto no próximo, ponto alto relevo no próximo. Ó, ponto alto no próximo, ponto alto relevo no próximo. E observe que a gente vai seguindo o desenho embaixo, ó. O próximo ponto alto, ponto alto. E observe que embaixo é ponto alto. Ponto alto relevo no próximo. Então, a gente segue olhando também pra não se perder na carreira anterior. Próximo ponto alto. Próximo. Ponto alto relevo. Próximo ponto alto. Próximo ponto alto relevo. Próximo ponto alto. E olhando sempre a carreira anterior. E olhando sempre a carreira anterior. Pra gente seguir. Tá vendo? Então, vocês fazem. Quando chegar aqui, eu volto. Olha, observe que deu certo, ó. Próximo ponto. Ponto alto relevo. Último ponto. Ó, ponto alto. Em cima aqui da correntinha. Aí, eu vou fazer uma correntinha. Vou cortar nossa linha. Não vou fazer aqui mais uma carreira, porque, como eu falei pra vocês, em boneca, são poucas carreiras. Se eu fazer mais uma carreira, vai ficar já... Não vai ficar mais clope. Já vai ficar um blusão, né? Então, aqui, ó. Tá vendo? Aí, vamos fazer com essa azul, a parte aqui em cima do peito. Então, como vamos fazer? A mesma coisa que a gente fez no cropped infantil, né? Que também dá pra adulto. A gente vai fazer aqui. Aqui, ó. Dividimos, né? Ou colocamos assim. Porque é... Quando a gente faz assim, dobra, ele dá certinho embaixo. Aqui, ó. Das axilas. Certo, ó? Então, aí, aqui, a gente faz o quê? Faz assim, ó. Ó. Deixa certinho aqui também. É, do mesmo jeito que tá aqui, né? Ó. A gente vai fazer assim. Aí, vamos marcar aqui, ó. Embaixinho, ó. Na linha aqui, ó. Boneca é bom, porque você consegue gravar mostrando direitinho, ó. Aqui. Vou pegar o marcador. Só um minuto. Então, aqui, ó. No meiozinho das costas, ó. Tá vendo? E aqui, ó. E aqui, a gente marca, ó. Vem na linha. Em cima do pontual. Aí, vamos pegar o marcador. Ó. Marcar. Pra gente fazer a diminuição. Marcamos aqui. Aí, tem que ficar a mesma quantidade cá. E mesmo assim, a gente ainda vai diminuir mais um pouco. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem que dar números ímparos, né? Mas, vamos lá. Até aqui em cima também tem que dar números ímparos. Mas, como a gente ainda vai diminuir um pouco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha. Ficou assim. Embaixo certinho. Eita. Por que que agora não ficou embaixo certinho? Vamos de novo. Mais um, mais dois. Vamos, pá. Aqui, um, dois. Um, dois. Sendo que aqui, a gente ainda vai ceder mais um pouco. Ó. Porque tem... A nossa alça. Então, a gente vai... Diminuir mais três centímetros pra começar a fazer. Nossa diminuição. Então, a gente mediu assim. E mesmo assim, a gente vai fazer... Ó. Três... Dois centímetros de diminuição. Ó. Por causa da cava, ó. Aqui é o meio. E aqui é aquela... Pra fazer a parte da alça. Né? Que nossa alça aqui é invocada. Então, da onde a gente marcou, a dois centímetros. A gente vai marcar pra começar a fazer a parte aqui em cima. Então, o que acontece? Aqui, ó. Na reta certinho de dois centímetros. Olha. Eu vou andar quantas carreiras. Quantos pontos altos. Tem esse aqui, um, né? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E tem que dar em cima do ponto alto. Tá? Não pode dar em cima do ponto alto em relevo. Então, aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Deu em cima do ponto alto em relevo. Então, a gente volta pra trás. Se a gente for pra frente, não vai dar. Então, pra trás aqui mesmo, ó. Ficando só quatro pontos altos mesmo. E aqui, a mesma coisa. Um. Dois. Três. Quatro. Venho aqui em cima, ó. Do ponto alto, faço a marcação. E vamos contar. Tem que ficar a mesma quantidade que ficar aqui, tem que ficar cá. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Sem contar com esse aqui. Vamos ver aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Tá vendo? Sem contar o que tá na marcação. Então, aqui a gente vai começar a diminuição. Como. Nossa. É uma boneca, né? Então, vou fazer uma carreira só. Né? Seria a diminuição. Mas, na verdade, como é boneca, a gente vai fazer sem diminuição. Vamos fazer duas carreiras do mesmo tamanzinho. Né? Aqui, ó. Eu venho com azul. Se você estiver fazendo com uma cor só. Faz uma cor só. Ó. E lembrando que ficamos em cima do ponto alto. Porque tem que ser número ímpar. Né? Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Seis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Então, ficou dezenove pontos altos. De uma marcação a outra. Números ímpar. Né? E, ó. Pra gente seguir nossa carreira. O desenho certinho. Então, eu vou vir aqui. Do lado. Avesso, né? Pra fazer nossos pontos altos. Ó. Vou vir aqui. Onde a gente marcou. E eu acho aqui que não vai ter necessidade. De fazer a diminuição na segunda carreira. Mas, vamos ver. Ó. Três pontos altos. Ou três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou vir fazer ponto alto. Até a nossa outra marcação. Ponto alto. E já escondendo a linha. Depois a gente... Corta, né? Aí, eu vou fazendo ponto alto. Só ponto alto. E já escondendo. Até a nossa marcação. Agora, vamos virar o trabalho. Vamos colocar na boneca. Vamos ver se aqui a gente diminuiu ou se a gente faz em cima mesmo da carreira. Não vamos diminuir, tá vendo? Quando a gente fazer a outra, vai vir pra cá. Então, não precisa diminuir. No vídeo infantil, a gente diminuiu, né? Mas aí, já é adulto. Aí, ó. Três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E ponto alto relevo no próximo ponto alto. Ponto alto normal. Ponto alto relevo aqui, ó. No próximo. No próximo. E assim a gente fica seguindo o desenho, ó. Ponto alto até embaixo. Ponto alto relevo até embaixo. Ponto alto. Tá vendo? E assim vai dando certinho aqui o nosso desenho. Eu vou fazer até aqui o finalzinho. Minha filha que ama, né? Eu fazer roupinha pra boneca dela. Então, vamos aqui, chegando quase já ao final dessa carreira. Roupa assim, cabelo da live é rapidinho, né? Ó. Observe que a gente vai chegando no final e vai dando tudo certo, ó. Ponto alto relevo no próximo ponto. Próximo ponto, que era três correntinhas, um ponto alto. Olha. Que coisa mais rica, mais linda, gente. Aí aqui, ó. Tá vendo? Não precisou a gente fazer a diminuição. O que seria deixar dois pontos altos e começar a fazer, né? Depois de dois pontos altos. Não precisou. Que aqui ainda vem a nossa carreira da alça. Aqui, ó. Do lado. Vamos fazer. No cropped normal era três carreirinhas. Né? Aqui. Mas vamos fazer só uma, porque é boneca. Aí aqui, ó. Vamos fazer uma correntinha. Cortar a nossa linha. Ó. 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 Agora é aquela parte onde a gente faz ponto baixo por toda a carreira. E depois a gente vem com a alça. Eu vou fazer... Com a cor... rosa. Aí será que vai ficar legal? Ou não sei se eu faço com a cor mais escura. Me ajuda a pensar, gente? Me ajuda a pensar, gente. Porque a próxima agora é pra gente fazer tudo. Finalizar. Fazer a alça. Vou fazer com rosa mesmo. É que vamos fazer ponto baixo, gente. Por toda a carreira. Aí vamos fazer ponto baixo. Aqui embaixo. Para cada ponto baixo. Para cada ponto alto, um ponto baixo. E a gente vem já também escondendo as linhas que a gente deixou aí pra trás. Ó. Ponto baixo. Para cada ponto alto. E aqui, ó. Dois pontos baixos. No nosso ponto alto deitado. E em cima aqui, ó. Na emenda entre um ponto alto e outro. Um ponto baixo. Dentro do ponto alto deitado. Dois pontos baixos. Um ponto baixo aqui no meio. Entre um ponto alto e outro. E no ponto alto deitado, novamente, dois pontos baixos. Em cima aqui. Na emenda de um ponto alto e outro. Um ponto baixo. Dentro aqui. Dois pontos baixos. E em cima aqui na correntinha. Em cima aqui do ponto alto, né? Né? Um ponto baixo. E aí eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. Um ponto baixo. Tá vendo? Um ponto baixo para cada ponto baixo. Vem aqui, ó. Um ponto baixo. Vou seguir aqui, ó. O ponto alto deitado. Dois pontos baixos. Aqui na emenda, um ponto baixo. No próximo ponto alto deitado, dois pontos baixos. Em cima na correntinha, um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Opa. Eu vou seguindo, ponto baixo para cada ponto alto. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Aqui é a mesma coisa, desço, ponto baixo, dois pontos baixos, né, para o ponto deitado em cima, na emenda de um ponto alto com outro, um ponto baixo, dentro do ponto alto, ponto baixo, depois a gente vem puxando a linha assim, ó, aí fica bonitinho, aqui no ponto alto e vamos fazendo, ó, depois a gente arremata essa linha e vamos fazendo, ponto baixo. Olha que vai ficando bonitinho, gente, ô meu Deus, coisa rica! Aí, vamos fazer o mesmo ponto baixo que a gente fez aqui, a gente faz aqui, do mesmo jeitinho que a gente vem fazendo, vou chegar aqui, eu vou cortar a linha e vamos começar a fazer a alça. Aí, agora, ó, vamos fazer a alça, eu vi que o azul aqui ficou com pouca cor, eu vou fazer com azul. Se fosse no croft, se a gente fosse fazer o croft, né, normal, sem ser para boneca, a gente ia vir com a parte aqui, ó, né, para a gente colocar o cordão. Mas, como é para boneca, vai ficar grande aqui, ó, vai, né, vai vir muito para cá. Então, porque ele aqui já está no tamanho bom, ó, ó, tá vendo? Se a gente vai fazer, vai ficar assim, aí vai ficar folgado, ó. Então, não vamos fazer, só vamos fazer uma carreira aqui da alça, ó. Então, vamos lá. Vou pegar, ó, daqui até aqui, vou fazer a correntinha conforme do tamanho, daqui para cá, normal. É bom que dê ímpar ou par as nossas correntinhas, porque a gente vai fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, então, nem para, para não sobrar nem faltar. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Deixa eu ver se já dá aqui, ó, já fazia assim, ó, dezesseis, não, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vamos fazer vinte. Aí, aqui, ó, você pega nessa reta aqui, ó. Então, deu, ó, tá vendo? Deu certinho. Viu que não ficou nem folgado, nem apertado. O tamanho, aqui desse cordão aqui, a gente mede assim, de uma ponta a outra. Certo? Aí, aqui, eu vou fazer um ponto baixo, baixíssimo, bem no último ponto baixo que a gente fez aqui. Aí, peraí, peraí. Né? Aí, eu vou andar aqui. Ó, vou virar, vou andar. Um, um, um ponto baixo, dois pontos baixos, fazendo ponto baixíssimo, e vou virar. Vou fazer uma correntinha, e vou caminhar aqui, ó. Vamos lá. Vou caminhar, ó. Pulo um ponto baixo, uma correntinha, na próxima correntinha, um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto, um ponto, uma correntinha, na próxima correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, pulo, na próxima correntinha, um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo, um ponto alto. Pulo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo, uma correntinha, próximo, ponto alto. Uma correntinha, pulo, uma correntinha. E a gente tá fazendo as correntinhas do lado direito. Uma correntinha, pulo, uma correntinha, um ponto alto. Faço uma correntinha em cima. Pulo, uma correntinha de base, no próximo ponto alto. Uma correntinha, ó. Aqui, eu já vou deitando, ó. Tá vendo? Certifique de que tá certo, ó. Pulo uma correntinha. Na última aqui, que é a primeira, um ponto alto. Pulo esse daqui, que foi onde a gente começou a correntinha. Não, pula não, né? A gente fez aqui. Então, pulo essa. No próximo aqui, ó. Aqui mesmo. Senão, vai ficar um buracão aqui. Epa, faço uma correntinha. No próximo, um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo um ponto baixo. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha em cima. Pulo um ponto baixo. No próximo, um ponto alto. Faço uma correntinha. E vamos observando que a gente já tá aqui, ó. No final, né? Que a gente... É que sobe, né? Então, a gente agora tá descendo. Então, a gente tem que... Unir agora. Aí, fiz uma correntinha. Vou contar aqui. Uma, duas, três. Deixa eu ver se vai ficar na direção certa. Vou fazer um ponto baixíssimo. Ficou na direção certa, né? Ó. Então, aqui eu vou, agora, fazer ponto baixo por toda a carreira. Ó. Deitei. E já vou fazer um acabamento aqui dentro da nossa alcinha. A gente vem, faz ponto baixo e já termina a alcinha. Aqui já tá finalizado e a gente não precisa mexer. Aí, depois, eu vou fazer aqui a alcinha. Então, eu vou fazer aqui ponto baixo. Né? Novamente. Por tudo aqui. Novamente, não. Vou fazer ponto baixo aqui. E volto pra gente fazer a outra alcinha. Olha, terminei, ó. Fiz meus arremates. E agora, vamos fazer a mesma coisa. A mesma quantidade de correntinha que você fez pra alça do lado de cá. Foram vinte, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Agora, aqui, a gente já faz o lado avesso, né? Porque o lado da gente é diferente, então... Agora, é lado avesso. Um lado é mais fácil de fazer do que o outro, né? Um lado a gente faz do lado direito. E esse a gente faz esquerdo. Porque a gente começa por essa ponta e não por aqui. Se fosse por aqui, sempre ia ser direito, né? Daqui pra cá, né? E outro aqui pra cá. Como é cléia dupla, né? É bom que a gente dá um nó. Sem precisar abrir a linha. Porque como é duas, ela já tá aberta. Então... A gente fez vinte correntinhas. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quindos, seis, dezessete, dezoito, dezenove. Deze, vinte. Que deu, né? Certinho aqui. A gente vem aqui. Bem na beiradinha. E faz um ponto... Baixíssimo. Aí, agora... Nós caminhamos aqui. Não é isso? Não é isso? É. Aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Aí, a linha vai ter que ficar assim por dentro, ó. Vamos caminhar aqui. Esse lado é um pouco meio complicado. Um. Dois. Três. Aí, vamos fazer, ó. Vira de novo. Uma correntinha. E vamos vir aqui, ó. Agora, com a correntinha do lado à vez, tá? Eita. À vez. Porque quando a gente virar o trabalho lá direito, as correntinhas tem que ficar do lado direito. Então, aqui a gente vem, ó. É isso? É. A gente faz do lado direito, ó. Das correntinhas do lado esquerdo. Ó. Pula uma correntinha na próxima. Um ponto alto. Uma correntinha. Pula uma correntinha no próximo ponto alto. Uma correntinha. Pula uma correntinha no próximo ponto alto. Pula uma correntinha no próximo ponto alto. Opa, temos que fazer uma correntinha de separação, pula uma correntinha, no próximo, uma correntinha, um ponto alto. E nossas correntinhas aqui tem que dar de lado a vez, tá? Pula uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Ó. Pula uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Faz uma correntinha em cima, pula uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha. Próximo, pula, próxima correntinha, um ponto alto. Esse lado aqui é um pouco complicado, porque nossa linha tem que ficar por dentro. Eita. E não tem como passar o novelo por dentro, né? Porque nossa alcinha ali é pra coisa. Vou puxar a linha aqui, eu cortei aqui, né? Deixei um tamanho bom, só pra gente não ficar embolado aqui. Pula um ponto alto. Aí, agora, uma correntinha. Pula uma correntinha. Na próxima, um ponto alto. Faz uma correntinha em cima, pula um. E no topo, né? A gente começou a fazer. A gente faz um ponto alto. Uma correntinha. E aqui, a gente tem que descer. Não é isso, ó? Ó. Aí, a gente vira, tá vendo? Ó. A gente acha que não vai dar certo, né? Aí, vem aqui, ó. Vira. Aí, vamos contar aqui. Um ponto baixo. Dois no terceiro. Não, desculpa. Aqui, a gente vem. Ó, certificando que aqui tá certo. Ó. A gente vira. Vou soltar aqui, pra ficar melhor. Vamos ver o que a gente tá fazendo aqui. Aí. A gente bota a linha pra cá, novamente. Esse outro ladinho aqui é meio chatinho. Aí, aqui, a gente, ó. Tá vendo? Ó. A gente vai fazer um ponto alto aqui. Pula um ponto alto, um próximo ponto alto. Faz uma correntinha, pula um ponto baixo, no próximo ponto baixo. Uma correntinha. Pula um ponto baixo, no próximo ponto baixo. Faz uma correntinha. E vamos deitar nossa alça. Então, conta um ponto baixo, dois pontos baixos. No terceiro, um ponto baixíssimo. E aí, ó. Deu certo, tá vendo? Então, a questão da gente prestar um pouco atenção. Né? Que, às vezes, parece que vai dar errado. Mas esse lado aqui é assim mesmo. É meio complicadinho. A gente tem que tá mexendo com a linha. Igual eu fiz aqui. Eu cortei, tirei do novelo. Uma quantidade boa. Pra eu poder tá passando a linha aqui. Senão, ia ficar difícil. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Deu certinho. Esse pequeno aqui foi mais complicado do que o grande. Aí, ó. Fazer ponto baixo por toda a carreira. E aí, a gente termina as alças aqui. Por dentro aqui, a gente já finaliza ponto baixíssimo por toda a carreira. E aí, dentro, a gente não mexe mais. Certo? Aí, também, a gente já tá no finalzinho. Aí, aqui, ó. Vamos fazer. Depois que terminar aqui, vamos fazer esse mesmo procedimento aqui em cima. Depois, vamos vir com ponto baixo por toda a volta. E fazer o cordão pra gente colocar aqui. E fazer o cordão pra gente colocar aqui. Eu vou fazer ponto baixo aqui. E já volto. Olha, moça. Aí, teria um... Olha, teria agora mais uma carreira. Mas não sei se tem necessidade de fazer uma carreira dessa igual essa aqui, ó. Em cima. O que vocês acham? Que dá pra... Ou precisa? Ai, que coisa mais linda, né, gente? Olha. Vou fazer. Ficar igual o grande, né? Vamos lá. Vamos pegar o azul. Vamos vir aqui, ó. No ponto alto. Aqui, ó. Um, dois. No terceiro ponto alto. Vamos dar um nó aqui. E aqui, ó. Aqui, a gente tem que fazer uma correntinha de separação. E vamos fazer um ponto alto pra cada ponto alto aqui, ó. Um ponto alto de separação, né? Como aqui a gente fez ponto baixo. Então, ó. Por um ponto baixo, no próximo ponto alto. E aí, ficou longe, hein? Peraí. Acho que não tem necessidade de fazer uma correntinha aqui, né? Porque o ponto baixo que a gente fez já deu. Aí, vou fazer um ponto alto pulando um ponto baixo. Uma correntinha. Pula um ponto baixo. Um ponto alto. Uma correntinha. Pula um ponto baixo. Um ponto alto. Uma correntinha. Pula um ponto baixo. Um ponto alto. E assim, a gente vai fazendo até o finalzinho. Ó. Uma correntinha. Aí, aqui, ó. Um ponto alto. Dois. No terceiro, a gente faz um ponto baixíssimo. E a gente vem, corta a linha e puxa. Ou melhor, aqui a gente vai fazer carreira de ponto baixo, né? Então, a gente não corta a linha, não. A gente vai fazer ponto baixo, ó. Vem aqui, faz um ponto baixo. Vem, faz outra carreira de ponto baixo aqui. Vem aqui, ó. Faz ponto baixo. Até chegar aqui novamente. Tá bom? A gente faz ponto baixo por toda a volta. E vamos colocar, fazer correntinhas pra gente colocar nosso, fechar aqui. Tá bom? Eu vou fazer aqui por toda a carreira e já vou. Então, vidas, terminei. Olha que coisa mais linda. Olha. Coisa mais rica. Olha. Amei fazer. Pequenininha. Às vezes, por ser pequeno, dependendo, dá um trabalhinho. Mas, é lindo, né? O short vai ser facinho. O short é fácil de fazer. Tanto pequeno quanto grande. Como pra boneca, né? Ou pra pessoas. Então, eu fiz o cordão com a linha escura e o rosa. Aí, eu viro aqui, ó. Vou vir aqui na quinta, no quinto espaço, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou colocar aqui. Conta aqui também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou colocar esse... Colocar o cordão aqui, retinho, direitinho. E venho fazendo o zigue-zague, ó. Não vou pular. Nenhum buraquinho. Negócio que a cabeça da Baby Live é grandona, né? Não vai dar pra... Vou ter que colocar... Nela. Porque o tamanho da cabeça não passa, não. Aí, eu vou colocar aqui na quinta. E vocês colocam fazendo o zigue-zague. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular. Falei que não ia pular, mas eu vou pular aqui. Aí, pula um ponto vazado. Olha, dá certinho. É aqui, ó. Vou vir aqui no espaço de um ponto baixo. Em cima, ó. Aqui, ó. Na emenda de um ponto alto. Aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Na próxima emenda. Não precisou fazer casinha. Vem um no outro. Eita. Se vocês quiserem colocar botão também. Botão. Fica até melhor. Por causa dessa cabeçona. A BB Live é linda, né? Mas tem uma cabecinha. Olha. Então, ficou aqui certinho, né, amigos? Olha. Olha. Tinha que fazer essa parte aqui também, né? Então, assim ficou. Nosso croft. Né? Para a nossa BB Live. Quanto mais a linha fina, mais bonito fica. Né? Se eu fizesse com a Charme. Ia ficar muito grossa e muito grande. Não ia dar nem para colocar essas três cores. A gente ia ter que colocar uma carreira só. Uma carreira de uma cor e outra carreira de outra cor. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Essa é a parte do croft. E vamos fazer no próximo vídeo. A parte de baixo. O short. Tá bom? Obrigada. E se inscreva no canal, quem não é inscrito. Deixe seu like. Comenta. Compartilha. Tá? Olha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.